O incêndio foi nesta fábrica de colchões no bairro Vila Irmã Dulce, na zona sul da capital Terezina. A fábrica fica localizada na rua Cosme. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo começou porque um portão que ficava aqui exatamente neste local estava sendo soldado. Foi aí que o fogo se alastrou. No momento do incêndio, alguns funcionários estavam dentro do estabelecimento. O fogo tomou grandes proporções. Todo o material foi destruído pelas chamas. Um carro do corpo de bombeiros e um caminhão-pipa ajudaram a controlar o incêndio. A fábrica de colchões foi montada há pelo menos três meses no local. Esta mulher socorreu uma vizinha e foi conversar com militares do corpo de bombeiros. Eu já cheguei no início, já estava em chamas. Eu cheguei do trabalho e já vi muita fumaça. Entrei em desespero, achando que poderia ser minha casa, porque a gente sai de manhã, não sabe, não imagina. Mas aí quando eu analisei a distância, eu imaginei na senhora, que é uma irmã da igreja, da qual eu me congrego. Eu entrei em desespero. Eu corri até ela, socorri da maneira que eu pude. As casas que ficam próximas do local não foram afetadas pelas chamas. O teto da fábrica ficou comprometido. Os funcionários tentaram salvar o pouco material que sobrou. Nenhum funcionário da fábrica de colchões quis gravar a entrevista. Muito material queimado. Não vimos nenhum tipo de extintores ali para poder tentar fazer pelo menos a questão do primeiro combate, primeiro princípio. Mas a questão está isolado, controlado, não tem perigo para as vizinhanças e o trabalho do corpo de bombeiros é esse. Obrigado. 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 Obrigado.